1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 10 11 11 12 12 13 14 16 16 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 18 18 18 18 19 19 20 20 20 19 20 21 21 21 O que é isso? 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 O que é isso?